Oh vida, essa é doida demais, o repertório que machuca Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme E abri dois de lágrimas E abri dois de lágrimas Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme E abri dois de lágrimas Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme E abri dois de lágrimas Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme E abri dois de lágrimas Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada O repertório que machuca O repertório que machuca O repertório que machuca Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Entreguei Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Sou pássaro Noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já Não dou Não dou Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você O repertório que machuca O repertório que machuca Na adição ferinha Sou pássaro Noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você Já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você É Eu Te amo Não Eu Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas, tô arrancando outras roupas Te superei com força Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas, tô arrancando outras roupas Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Já foi de arraser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada, sou eu Faz o erro do errado, é achar que faz tudo direito Mais um detalhe, não escapou do seu olho Ela se esforçou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de imaçal Que você vale hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de arraser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada, sou eu Faz o erro do errado, é achar que faz tudo direito Mais um detalhe, não escapou do seu olho Ela se esforçou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de imaçal Que você vale hoje me perder Aí não tem o que fazer Nada de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais me ver E lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais me ver Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro Robinho, show véi, sucesso Essa é pesada demais Faz você de mente Me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for termina, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for termina, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for termina, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for termina, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for me deixar, me deixar sem roupa Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Se for me deixar, me deixar, me deixar sem roupa E o clima lá na cama Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love, um lacinho, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Que era só os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E essa mais um do Serestão do Ferinha Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um daltão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Pra tocar no faredão Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um daltão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te ame Desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sem cada chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te ame Escrevi, te ame Desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sem cada chão Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Ei, 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 ei Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Ei, ei, ei Quem é o louco Entre nós Eu não sei Ei, ei, ei Quem é o louco Entre nós Calor da paixão A chama O sucesso Sinto que entre a gente Está tudo montado Olho pra você E vejo os erros passados Tá fazendo as coisas Que me Tchau Tchau